Música Em fé em Deus, embora as sombras tenham sobre teu viver Em fé em Deus, que a todos partem ao mundo amada com poder O seu ouvido a tempestade e na criança ouviu chorar Música Em fé em Deus, não vi que só guardar-lhes as por sua mão Aos alvos e os céus se levarão em Deus, em Deus, em Deus Em fé em Deus, não vi que só guardar-lhes as por sua mão Aos alvos e os céus se levarão em Deus, em Deus, em Deus, em Deus Em Deus, em Deus Amém.